Pendente pantográfico, ele tem essa articulação aqui, ele utiliza duas lâmpadas bulbo, não sei se dá para a gente ver aí, ele é um pouquinho mais complicado de virar, né? Basicamente a lâmpada bulbo é uma lâmpada tradicional, Foske 27, como essa, tá? Você pode usar uma lâmpada 360 que vai jogar mais luz para cima, luz para o lado, ou como essa que é uma lâmpada de 180 que só vai jogar luz para baixo. Esse tem um rendimento maior dele para baixo. E mesmo com a de 180, olha, ele fica bem iluminado, né? Fica homogêneo. Então são duas lâmpadas, as lâmpadas não estão inclusas, mas estão disponíveis também no site da Ilunato. O diâmetro dele é de 40 centímetros e a altura é de 50. A parte pantográfica é regulável, né? Você pode fazer até um metro e meio. O acabamento é um algodão branco, né? Uma cúpula de algodão branca. E a estrutura é com banho de cromo, desde a canopla. Tem um ano de garantia, é uma peça da Bela. E para localizar essa peça, aqui no vídeo, na descrição do vídeo, tem um link que leva direto para o site da Ilunato, onde você pode comparar o preço dela. Se não, pode procurar pelo código também. É OP035. Se ficou alguma dúvida, lá no site da Ilunato, clique em Ajuda para conversarmos pelo chat. Eu fico online o dia todo, é só chamar. A Ilunato é um buscador de preço especializado em iluminação. O site é auditado pela Trustvox e todos os produtos vendidos são avaliados publicamente pelos próprios consumidores. Pesquise com filtros e localize na hora o lustre ou o LED que procura. Temos mais de 5 mil produtos, 30 marcas diferentes, para poder te garantir o menor preço. Visite a galeria de projetos e se inspire. Veja projetos bem legais que a Ilunato contribui desde 2011. Também assine o newsletter grátis. Receba um único e-mail por semana com o resumo de todos os vídeos novos. O canal da Ilunato no YouTube é especializado em iluminação arquitetural. Clica aqui na lampadazinha para se inscrever. Vídeos novos todas as segundas, às 4 da tarde. Aproveita e já clica no joinha. Isso ajuda muito mesmo. Também, deixe seu comentário para que possamos melhorar. Eu quero ouvir as suas sugestões, dúvidas, críticas. E se você é conectado, siga Ilunato nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.